O que faz a ferramenta rotativa Dremel tão versátil é a variedade de acessórios que estão disponíveis para você, mais de 150. Isso é demais! Como é que eu vou colocá-los todos em ordem? Bom, ainda bem que você perguntou. Esse é o guia e quadro útil de acessórios da Dremel, disponível em nosso site. Esse aqui é meu, mas você pode baixá-lo no site www.dremel.com.br. Ainda me parece difícil. Não, não, não. Veja, tudo é codificado por cor. Azul é para entalhar e gravar. Laranja é para contornar e frezar. Verde é para esmerilhar e afiar. Vermelho é para cortar. Amarelo é para polir e limpar. Roxo é para lixar. E cinza é para as pinças, escovas de motor e hastes flexíveis. Quer saber? Isso me parece bem fácil. E por falar em fácil, enquanto nós estamos falando de acessórios, vamos falar em como você os conecta. Na maior parte dos modelos, você vai ver um botão de trava de pinça e botão de abertura. Você aperta a trava, introduz seu acessório e aperta a rosca. Deixe-me tentar. Entendi. Então, algumas pontas precisam de pinças de tamanho diferentes, o que será claramente indicado na caixa. Mais uma vez, você aperta o botão de abrir, introduz a pinça e então introduz seu acessório e trave. E o que é esse sistema de hastes SpeedClick? Então, o sistema de hastes SpeedClick permite uma troca fácil de acessórios do tipo de disco. Com isso, você simplesmente aperta, gira e solta. Aperta, gira e solta. Ok. Agora eu estou verdadeiramente pronta para entalhar, gravar, esmerilhar, limpar, polir, lixar e cortar. Mas e se eu estou pronto para entalhar, gravar, esmerilhar, limpar, polir, lixar e cortar? Só não se esqueça dos óculos de segurança. Ah, está bem. Eles combinam tanto com você? Obrigado. Se você quiser aprender mais sobre como a Dremel pode ajudar você a resolver um projeto específico, volte para o menu principal e selecione o tópico do seu interesse. E, como sempre, não esqueça, visite nosso site www.dremel.com.br E, como sempre, não esqueça, visite nosso site www.dremel.com.br